Quando a tarde vai-se embora E aumenta mais a saudade Olhando pela janela A imensidão da cidade O destino por uma leva Na cidade me empretou Às vezes fico pensando A mim mesmo perguntando Se ainda sei quem eu sou Eu sou um morrido mato E o destino de um gado Sou capataz de fazenda Sem arreio e sem cavalo Eu sou o Rio Grande Antigo Caminhando pela rua Fazendo rondas gaúchas Em cada quarto de mundo Eu sou quero, quero triste Que campeão de posar Eu sou a vertente d'água Que não parou de pulsar Eu sou o próprio ginê Gineteando o campo agora Sou arrozeta ensanguantada Sou madrugada feijada Sou saudade lá de fora Eu sou o morrido mato E o destino de um gado Sou capataz de fazenda Sem arreio e sem cavalo Eu sou o Rio Grande Antigo Caminhando pela rua Fazendo rondas gaúchas Em cada quarto de luz Em cada quarto de luz Eu sou o café Sou guarda-fogo de angico Que vai queimando solito No borraio do galpão Eu tenho garra de pião Que morre mas não se entrega E a cidade não agrada Quem cresceu pisando em casa E dormindo nas macegas Eu sou o morrido mato E o destino de um gado Sou capataz de fazenda Sem arreio e sem cavalo Eu sou o Rio Grande Antigo Caminhando pela rua Fazendo rondas gaúchas Em cada quarto de luz Em cada quarto de luz